Com quem? Com quem será? Que a Júlia vai se casar Loiro, moreno, careca, cabeludo, desdentado, barrigudo Rei, ladrão, polícia, capitão Mocinho bonito do seu coração Estrelinha Loiro, moreno, careca, cabeludo, desdentado, barrigudo Rei, ladrão, polícia, capitão Mocinho bonito do seu coração Loiro, moreno Moreno Qual será? Qual será? A aliança que ela vai usar Ouro, prata, bronze, ferrujada Ouro, prata, bronze, ferrujada Estrelinha Ouro, prata, bronze, ferrujada Ouro, prata, bronze Bronze Onde será? Onde será? Que a Júlia vai morar Casa, apartamento, chiqueiro, galinheiro, castelo, mansão, barraca, barracão Estrelinha Casa, apartamento, chiqueiro, galinheiro, castelo, mansão, barraca, barracão Casa, apartamento Apartamento Tenta, força, boa terra Raquel